Hoje nós estamos aqui no Vale do Anhangabaú, exercendo nosso direito de manifestação pelo Fora Bolsonaro. Enquanto apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniam em ato na Avenida Paulista, a oposição ao governo se concentrou no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Entoando gritos de Fora Bolsonaro, os manifestantes pediam impeachment do presidente e também protestavam a favor da democracia e contra a má gestão na pandemia, o aumento do desemprego e da fome. Isso já é uma das várias manifestações que vem acontecendo esse ano contra todos os ataques que a população brasileira vem sofrendo na mão desse genocida. Então hoje nós voltamos à rua no dia 7 de setembro, que é um dia já historicamente de luta do povo, porque há mais de 27 anos existe o grito dos excluídos que acontece no 7 de setembro para dizer que a independência do Brasil não foi para todos, que muita gente foi excluída nessa independência e hoje a gente vem tomar as ruas de novo e para falar Fora Bolsonaro o genocida. Por todas as mulheres que estão aqui hoje. A manifestação foi organizada por centrais sindicais, como a CUT, e por partidos de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB e outros. De acordo com a organização, o ato teve a presença de 50 mil apoiadores. Já segundo a estimativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, compareceram 15 mil pessoas. Hoje estamos aqui para reivindicar a independência do Brasil, a luta de direitos pela moradia, um ato pacífico muito bonito, contra esse governo genocida e retrocede nossos direitos. Estamos aqui reivindicando a mostrar para o Brasil a luta pela democracia. Estamos hoje aqui no bloco da coalizão negra por direitos, ao bloco negro, nessa manifestação, que está denunciando e vindo justamente para denunciar os ataques contra a democracia, justamente porque a gente quer ter um estado onde a vida do povo negro possa ser valorizada. Em discurso, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que Bolsonaro conseguiu dividir os brasileiros no dia da sua independência. O político petista também afirmou que no Ayangabaú estavam os defensores da democracia, enquanto os que estavam na Avenida Paulista defendiam a ditadura e o fascismo. Depois de três anos de destruição dos empregos, das vidas, da esperança de parte do futuro do Brasil, o que essas pessoas estão fazendo na Paulista? Por que não estão aqui com a gente? Qual é o projeto do Bolsonaro? Defender a filharada que por 28 anos desviou dinheiro público e enriqueceu? E que vão responder na justiça? Na sequência, foi a vez de Guilherme Boulos discursar. O líder do MTST disse que o 7 de setembro ajudou a mostrar que a esquerda não vai deixar a rua para eles, referindo-se aos apoiadores de Bolsonaro. Eu quero terminar dizendo o seguinte, nós somos herdeiros de uma geração que deu a vida pela democracia, de uma geração que foi torturada, que foi perseguida, que foi censurada, que foi assassinada. E nós não vamos entregar a nossa liberdade para eles. Citando o grande brasileiro Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E é com coragem que nós vamos derrotar o genocida. Aqui tem um ponto sem medo. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!